Casa de Famosos, inspire-se na decoração. Novelas, programas de TV, revistas de fofocas. A vida das celebridades sempre foi motivo de curiosidade para muita gente. Mas será que os famosos têm bom gosto para a decoração? E se a gente pudesse se inspirar no home decor das estrelas da música, TV e redes sociais para montar espaços mais criativos e aconchegantes em casa? Ficou curiosa? Então confira agora a casa de Sabrina Sato. A vista para o esquiline paulistano se destaca na área social da cobertura, que unifica living, cozinha gourmet e deck, resguardados por brisas de madeira da ArcDesign com automação da Mestria e mesa de Arthur Casas para a Tora Brasil, rodeada por cadeiras da Fritz Hansa, na Herança Cultural, mesma galeria das poltronas de Warren Plattner. Os quadros de Eduardo Rezende e Adriana Lerner e as poltronas de Warren Plattner, na Herança Cultural, dão coral estar de nuances claras, que exibe ainda a mesa lateral de Roberta Safaustine, na Bobon, tapete da Nani Chinelato e, também, sofá da Etel, mesa de centro na Herança Cultural e abajur do estúdio objeto, com todos os três assinados por Arthur Casas. O quadro de Célia Evaldo, na Galeria Carbono, pousa no corredor entre a sala de jantar e a ala social, ao fundo. Vista do living de mood monocromático, graças ao revestimento de madeira clara da Indus Parquerque, que sobe pelo pé direito de 5,60 metros e segue até o forro, o espaço tem, ainda, poltrona da Latour, na Bobon, mesa de Arthur Casas para a Tora Brasil, cadeiras da Fritz Hansen e Luminário de Achille Castiglione, tudo na Herança Cultural, sobre piso de granito. Rústico, da Pagliotto. A piscina, situada próxima à churrasqueira, concede vista para a paisagem urbana do bairro dos Jardins. O camarim de Sabrina, com 22 metros quadrados, tem bancada para maquiagens, armários e nichos que organizam as peças pessoais da apresentadora, a marcenaria é dar ali móveis. O ambiente exibe uma ampla mesa que leva a assinatura do arquiteto e dispõe de 14 cadeiras de Geraldo de Barros, um tudo na Herança Cultural. O projeto de iluminação é do Estúdio Serradura. O novo lar de Sabrina é tão generoso e receptivo quanto seu sorriso e, no que depender dela, estará sempre cheio e aberto para novas e belas surpresas.